Pelo amor do Pai gerado, anterior à criação, ao Teu homem achamado, princípio e consumação, o mesmo Ele é ontem ou hoje, e nos anos que virão, para sempre, para sempre, nascimento aventurado, quando há vizem sem igual, por esterem decifrados, deu a luz o sábado, o menino abençoado, que nos trouxe o Seu amor, para sempre, para sempre. Nas alturas adorai-o, por os anjos celebrai, potestades de domínios, exaltai a Deus o Pai, toda terra ou glúte e feia, vozes mil vou por cantar, para sempre, para sempre. Pai a Deus, ao Pai, ao Filho, como ao Santo Ensignador, como adorações de graças, incessantes em louvor, com a glória e majestade, que pudemos ao Senhor, para sempre, para sempre. Amém. Amém. Amém.